Aproveitar aqui, sou obrigado a fazer, né, propaganda aqui da primeira dama, senhora Michele, tá aqui o Instagram dela, porque ela tem reclamado com razão, tem muito fake usando o nome dela, como tem o meu também, esse é o Instagram da primeira dama, ele está com 474 mil inscritos aqui, quem puder se inscrever, o trabalho dela voltado basicamente para pessoas com deficiência no Brasil, não é porque é a minha esposa não, faz um trabalho maravilhoso, antes mesmo de ser primeira dama, então parabéns a senhora Michele Bolsonaro e quem puder se inscrever aqui, logicamente se esse número crescer bastante, eu vou ter alguma recompensa hoje em casa, né, quem sabe ali um jantar melhorado, não é que você está pensando não, tá, um jantar melhorado, se bem que, major, eu sou o capitão, major, quem está mais nativo, eu ou você? O senhor, presidente. É isso aí, sem aditivo, major. O meu é falta de tempo. Então, por favor, Instagram, Michele com dois L's, Bolsonaro, valeu pessoal, vamos em frente aqui, né, eu não ganho 800 mil por mês com aquele apresentador, que já passou para 600, tá certo, mas estou dando, acho que estou dando conta do recado aqui. A questão dos hackers hoje, obviamente nós temos informações, me mantenho informado via o ministro Sérgio Moro e quem dá as informações, né, de primeira mão é ele, eu apenas, depois de divulgar é que eu, é que eu falo. O meu telefone estava lá no grupo, nesse grupo desses quatro hackers, né, um já disse que integrou isso ao Vedevaldo, nesse mesmo, tá, e, obviamente, o Brasil é um país com lei, esse pessoal, ao confirmar tudo o que aconteceu aqui, tem que ser responsabilizado. Da minha parte, não tenho nenhuma preocupação com a invasão nesse meu telefone, com as informações, o que tem o tratado de, no tocante, em sendo reservado estratégico para o Brasil, nós conversamos pessoalmente aqui, não só com ministros, com autoridades, até de fora do Brasil. Então, não temos problema no tocante a isso daí, porque eu achar que até, semanas antes da minha eleição, eu não estivesse sendo bisbilhotado por alguém de dentro ou de fora do Brasil, seria uma infantilidade da nossa parte aí. Mas, se alguém tem coisa particular, se for controlado público, a gente lamenta aí, é um crime a invasão dos telefones e, com toda certeza, a justiça brasileira dará conta de uma boa punição para este pessoal aí. Vamos lá. Ontem fizemos a, via medida provisória, liberação de parte do FGTS. Não vou entrar em detalhes, né, muita gente reclamando, só R$ 500 reclamando, etc. Deixo bem claro, as condições para saques do FGTS são 15 atualmente, 15. Demissão sem justa causa, aposentadoria, falecimento, idade igual, superior a 70 anos, a questão de casa própria, nós botamos uma décima sexta aqui, que é opcional, não precisa reclamar. Quem está reclamando, é só ficar na tua, fica em casa, tranquilo, sem problema. Agora, tem muita, mas muita gente que R$ 500 faz falta, né. Sai até da lista do SPC, entre outras ali. Quem é correntista da Caixa Econômica, o dinheiro vai ser creditado automaticamente em sua conta, se ele quiser devolver, ele devolve, não faz uso, sem problema nenhum. Nós visamos atingir exatamente os mais pobres, né. Por volta de 80% de quem tem uma conta aí no FGTS, por volta de 80%, tem R$ 500, tem menos de R$ 500 na sua conta. Então, vai ajudar. Eu lembro o meu tempo de tenente e capitão, qualquer R$ 100 a mais, R$ 200, né, que entrava de uma forma ou de outra no meu orçamento doméstico, era muito bem-vindo, como capitão do exército. Imagina quem tem um salário aí menor ou tem uma inconstância na sua vida.